Iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Essa edição está sendo gravada na segunda-feira, dia 20 de maio, perto das 9 horas da manhã. Mas você só assistirá a partir de 22 de maio, quarta-feira, por volta das 15 horas. Nessa edição, como sempre, teremos duas partes. Na segunda parte, teremos Fernando Rosas, um português, falando sobre a Revolução de Abril. Na primeira parte, a gente fará o tradicional panorama acerca da situação mundial. Comecemos pelo Brasil. Aqui no Brasil, na terça-feira passada, dia 14 de maio, a embaixadora estadunidense Elizabeth Bagley deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, onde ela disse que os Estados Unidos querem uma parceria com o Brasil na cadeia de suprimentos de minerais críticos, por exemplo, nióbio, grafeno, níquel e terras raras. Disse ainda que o Brasil faz parte de um esforço estadunidense para garantir fornecedores de países geográficos e politicamente próximos. Ou seja, esse é o lugar do Brasil para os Estados Unidos, o de fornecedor. E estimulou o Brasil a se integrar ao que os Estados Unidos chamam de parceria para infraestrutura e investimento global, que é a, digamos assim, a reação dos Estados Unidos à iniciativa Cinturão e Rota da China. Evidentemente, a embaixadora teve que citar os BRICS, disse que os Estados Unidos não enxergam os BRICS como concorrentes, mas manifestou sua preocupação com a presença de empresas chinesas no Brasil. Vejam que curioso, livre mercado, uma ova. A presença de empresas chinesas no Brasil é vista como uma ameaça pelos Estados Unidos, porque o que está em jogo não é o livre mercado, o que está em jogo é o poder em escala mundial. Bom, enquanto a embaixadora dava essa entrevista, seguia o avanço militar estadunidense sobre o mar do sul da China. Os Estados Unidos estão trabalhando com vários países, Austrália, Filipinas, Japão, em exercícios militares, cujo objetivo é garantir a liberdade de navegação e sobrevoo, e o respeito aos direitos marítimos. Vejam que a maneira de respeitar os direitos marítimos e o sobrevoo é a mesma do século XIX, as canhoneiras. Evidentemente, o papel das Filipinas nesse molde é, de certa maneira, substituir o papel da Índia, que tem outros planos. Em função disso, aquele bloco chamado de Quad, formado por Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão, agora está virando Esquadrão, formado por Austrália, Estados Unidos, Filipinas e Japão. Não teve êxito, ao que tudo indica, a tentativa de trazer Taiwan para essa operação. Em Taiwan, segundo as pesquisas, há 6% da população a favor da independência, 6% que querem a unificação, mas uma maioria prefere o status quo atual meio ambíguo, digamos assim. Além das manobras militares, também há uma guerra comercial em curso, estimulada por Joe Biden contra a China, e o lance mais recente dessa guerra comercial foi aumentar os impostos sobre os produtos chineses que são vendidos nos Estados Unidos. Obviamente, a China não ficará quieta frente a isso. Outro país que não fica quieto é a Venezuela. E, por isso, a embaixadora, na entrevista à Folha de São Paulo, deu vários acenos, deu várias opiniões sobre o que está acontecendo na Venezuela e defende a pressão por eleições justas. É curioso que a embaixadora se preocupe mais com a justiça das eleições na Venezuela do que com o caos nas eleições dos Estados Unidos, que, como agora o mundo inteiro sabe, é um país que tem um processo eleitoral absolutamente caótico, cujo objetivo, evidentemente, é reduzir a influência dos setores populares no direito de escolher os poderosos, aqueles que integram o governo e o parlamento nos Estados Unidos. A verdade é que os Estados Unidos, para os Estados Unidos, vale aquele dito popular, macaco, olha o teu rabo. E o fato é que a arrogância imperial é o que mais caracteriza os Estados Unidos. Bom, por falar em Venezuela, o presidente Nicolás Maduro recebeu, no dia 13, segunda-feira da semana passada, visita de chineses com quem ele tem discutido o tema da modernização do setor elétrico, tudo no contexto de uma aproximação entre China e Venezuela. Aqui cabe aproveitar, fazer um parênteses, para prestar solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela, porque no domingo, dia 19 de maio, ocorreu um terremoto na Venezuela de magnitude 4.2. Não temos registros de quais os efeitos do terremoto, perdas de vidas humanas, dimensão das perdas materiais, mas o norte do país, inclusive a capital, foram atingidos por esse terremoto. Bom, voltando ao que dizíamos antes, o presidente Nicolás Maduro difundiu, através do seu programa diário, que as sanções ilegais que os Estados Unidos movem contra a Venezuela já teriam gerado um prejuízo de 642 bilhões de dólares. Do lado da Rússia, o vice-ministro das Relações Exteriores, o Sergei Verginin, ele, no dia 17, sexta-feira passada, disse que apoia a candidatura da Venezuela para integrar os BRICS. Bom, por falar de Rússia, o presidente russo Vladimir Putin fez uma visita à China, nos dias 16 e 17, semana passada, quinta e sexta-feira, convidado por Xi Jinping. É a primeira viagem do Putin, depois que ele assumiu o seu quinto mandato presidencial. A visita reafirmou, para quem tivesse dúvida, a amizade entre os dois países, o que, evidentemente, tem bastante relevância nesse momento em que a Rússia prossegue a guerra na Ucrânia. E, por falar em Ucrânia, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, esteve em Kiev na semana passada, 14 de maio, terça-feira, para expressar sua solidariedade ao governo ucraniano, no momento em que, no terreno militar, a Ucrânia está enfrentando crescentes dificuldades. Esse Blinken visita a Ucrânia logo depois que foi aprovado um pacote de ajuda do Congresso dos Estados Unidos, dos Estados Unidos como país, à Ucrânia. Outro que recebeu dinheiro dos Estados Unidos foi Israel. Lembrando que esses recursos estão vindo durante o governo Biden. Há muita gente sempre lembrando o quanto Trump é horrível, e é verdade, mas a gente deve lembrar também o quanto Biden é horrível. Israel recebe dinheiro dos Estados Unidos para prosseguir o genocídio contra o povo palestino. Falemos, então, um pouco da Palestina. Os ataques do exército israelense em Gaza prosseguem. Os ataques incluem Rafah, onde está a grande parte da população que foi fugindo das outras regiões bombardeadas. Cerca de meio milhão de pessoas se deslocaram por conta desses ataques mais recentes. E a Louise Watridge, que é porta-voz da Agência para Refugiados das Nações Unidas, disse que não existe lugar seguro em Gaza. No dia 13 de maio, aliás, segunda-feira da semana passada, se chegou ao ponto de cidadãos israelenses terem sido filmados saqueando os suprimentos destinados à Gaza, isso tudo sob o olhar plácido de uma força de segurança de Israel. Lembrem-se que, anteriormente, a força de segurança de Israel atirou na população que buscava recursos em uma frota de caminhões. E agora são os cidadãos israelenses que saqueiam os caminhões para impedir que os recursos cheguem ao povo de Gaza. A coisa é tão escandalosa que 13 ministros de relações exteriores de países que geralmente apoiam Israel escreveram uma carta para o Israel Katz, o ministro das relações exteriores de Israel, alertando este país acerca das consequências desse tipo de postura. Quem que assina a carta? Os ministros das relações exteriores da Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão, Canadá, Austrália, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Suécia. Do G7 inteiro, só os Estados Unidos não assinou. vejam que mesmo gente com as mãos cheias de sangue está começando a achar que está ficando demasiado. Lembrando que no dia 17 de maio caças israelenses atacaram a população palestina. Aonde? Na cidade de Jenim que fica na Cisjordânia. Ou seja, não é só Gaza, não é só a população que mora em Gaza que é alvo dessa barbárie desencadeada pelo Estado terrorista de Israel. É a Cisjordânia também, né? Muito bem. Enquanto isso, há quem busque passar o pano. É o caso, por exemplo, da Hillary Clinton que no dia 9 de maio deu uma entrevista para um programa de televisão nos Estados Unidos explicando que os jovens dos Estados Unidos não conhecem muito a história do Oriente Médio, né? Ela disse uma série de coisas que não é necessário repetir aqui, mas o motivo é óbvio. Há uma rebelião estudantil em curso nos Estados Unidos contra o massacre perpetrado por Israel com recursos estadunidenses. Ou seja, com o imposto pago pelo cidadão estadunidense, Israel está assassinando palestinos. Houve também o caso no dia 12 de maio de um senador republicano chamado Lindsey Graham que numa entrevista à NBC que é um canal de TV aberto nos Estados Unidos sugeriu que Israel use bombas nucleares contra a faixa de Gaza com o pretexto de garantir a vitória de Israel nesse conflito usando o mesmo recurso que os Estados Unidos usaram contra o Japão. Isso é a opinião de um senador republicano nos Estados Unidos a que ponto de estupidez de barbárie chega a elite política daquele país. E no dia 15 de maio um historiador chamado Ilan Papé um historiador israelense foi detido e foi interrogado ao desembarcar no aeroporto de Detroit o celular dele foi confiscado e ele foi submetido a perguntas do tipo você é apoiador do Hamas? Você considera as ações israelenses em Gaza um genocídio? Quem são seus amigos árabes e muçulmanos nos Estados Unidos? Vejam que é brutal que o governo dos Estados Unidos submeta um historiador a este tipo de tratamento o que só vai comprovando que Israel é igual a Apartheid e os Estados Unidos assim como Israel são dois estados terroristas por falar em Apartheid vamos lembrar da África do Sul no dia 27 de abril já há mais ou menos um mês mas é importante citar aqui a gente não citou a África do Sul celebrou o trigésimo dia da liberdade ou seja desde 1994 até hoje se passaram 30 anos foi quando ocorreu em 94 a primeira eleição geral na África do Sul pós Apartheid foi também quando foi apresentada a Constituição Sul-Africana e agora no dia 29 de maio daqui a alguns dias serão realizadas eleições na África do Sul é sempre bom lembrar que em Israel a população árabe palestina se toda ela tivesse direito de cidadania a população que vota nos partidos fascistas nos partidos terroristas nos partidos que estão promovendo esse genocídio em Gaza seriam minoritários por isso eles são contra tanto o Estado único quanto os dois Estados eles sabem que são minoria aliás grande parte das ações do Estado de Israel desde o início tem como objetivo manter digamos assim esse apartheid funcionando vale dizer também sobre a região vale citar aqui o ocorrido nesse domingo dia 19 de maio no Irã o presidente o presidente do Irã o Hebraim Raiz que estava acompanhado do chanceler do Irã estavam fazendo uma visita a um local próximo da fronteira do Azerbaijão inaugurando uma barragem na volta havia um cortejo de três helicópteros e um dos helicópteros exatamente o que estava com o presidente caiu e a informação oficial de agora a pouco é que o presidente o corpo foi encontrado e portanto todas as pessoas que estavam no helicóptero faleceram fica aí a questão para a gente informar no próximo programa as investigações sobre os motivos da queda o que de fato ocorreu etc naquele ambiente tudo pode ter acontecido falemos também voltando um pouco aqui para a nossa região no dia 19 de maio domingo ontem para mim traz anteontem para vocês que estão assistindo o programa ocorreram as eleições na república dominicana o atual presidente o Luiz Abinader concorre a reeleição havia outros oito candidatos e candidatas desses ao total nove o Abinader mais oito são nove desse total de nove cinco são vinculados a partidos que participam dos encontros do foro de São Paulo muito bem no momento em que a gente está aqui apresentando esse programa a gente não dispõe ainda dos resultados oficiais certamente na quarta-feira você ao assistir o programa já saberá quem ganhou a gente comenta mais sobre isso na semana que vem vale aqui também citar algo que ocorreu em Madrid um encontro de partidos da extrema direita europeia esse encontro foi organizado pelo Vox liderado pelo Santiago Abascal ocorreu entre 17 e 19 de maio o Vox para quem quiser se localizar é o terceiro partido do sistema político espanhol e foram convidados a participar desse encontro o que a gente pode dizer que é a nata da extrema direita mundial Marine Le Pen da França Georgia Meloni primeira ministra italiana Victor Orban primeiro ministro húngaro Mateus Moravieck ex-primeiro ministro polonês o André Ventura do Chega de Portugal Matt Schlapp da União ultraconservadora americana o Roger Severino vice-presidente da Heritage Foundation o Amishai Shikli que é ministro israelense da luta contra o antissemitismo que é um cara de extrema direita José Antônio Kasti que foi candidato presidencial no Chile e claro Javier Milley atual presidente da Argentina o Javier Milley causou brutalmente porque ele visitou outro país no caso a Espanha não teve contato nem com o rei Felipe VI nem com o Pedro Sanches que é presidente do governo espanhol ou seja ele foi a outro país na condição de presidente usando recursos públicos não reuniu com as autoridades desse país reuniu com a extrema direita europeia e ainda fez ataques pessoais insultos públicos ao Sanches que é o presidente espanhol e a Begonha Gomes que é a esposa do Sanches evidentemente crise diplomática daquelas para concluir aqui o nosso panorama vale lembrar que no dia 15 de maio quarta-feira da semana passada o governo dos Estados Unidos do governo Biden reconheceu que Cuba é um país que coopera com a luta contra o terrorismo notem que isso faz parte de uma série de medidas declarações etc que o Biden tem adotado para tentar recuperar votos perdidos junto a alguns setores que são críticos à política internacional do Biden bom o que que Biden fez nesse caso concreto retirou Cuba de uma lista de países que não cooperam totalmente com os esforços antiterroristas mas Cuba segue na lista de países patrocinadores do terrorismo segundo nós entendemos por aqui né ou seja na prática a medida que o Biden tomou não tem efeito prático tem um efeito simbólico né é por quê porque países como estes que não cooperam totalmente com os esforços antiterroristas não recebem armamentos bens militares da parte dos Estados Unidos coisa que os Estados Unidos não envia para Cuba desde 1959 né já a manutenção de Cuba na outra lista né na lista de países patrocinadores do terrorismo aquela lista na qual Cuba foi incluída por Trump no último dia do seu mandato isso sim provoca sanções severíssimas econômicas e políticas contra Cuba obviamente o governo cubano divulgou uma nota onde afirma entre outras coisas que abre aspas a verdade clara e absoluta é que Cuba não patrocina o terrorismo mas tem sido vítima do terrorismo inclusive do terrorismo de Estado o Barack Obama retirou Cuba dessa lista em 2015 mas em 2021 o Trump reincluiu Cuba na lista o Biden ganhou as eleições com a promessa de que iria retirar novamente Cuba da lista fazer o mesmo que o Obama havia feito mas até agora não cumpriu esta promessa com isso a gente termina o nosso panorama vocês fiquem agora com o Fernando Rosas para nos falar mais sobre a revolução dos cravos O 25 de Abril de 1974 foi um golpe militar que se transformou num processo revolucionário essa é a originalidade que marca a revolução portuguesa de 1974 e de 1975 golpe militar desde logo original em termos da história contemporânea portuguesa era um golpe militar levado a cabo por oficiais intermédios das forças armadas e intermédios porque são os oficiais que dirigem na realidade a guerra colonial no terreno guerra colonial é a causa próxima da queda do regime a guerra tinha originado um cansaço social e político com a guerra colonial manifestado na luta estudantil manifestado no movimento grevista manifestado no protesto cultural diversas formas na sociedade portuguesa mas eram elementos que só por si eram incapazes de derrubar o regime e o que se dá na revolução portuguesa é este facto singular é uma espécie de ironia da história é que quem interpreta e operacionaliza o descontentamento social com a guerra o cansaço social com a guerra quem o instrumentaliza quem o 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 interpreta são os oficiais que fazem a guerra no terreno é preciso perceber que na na guerra colonial o território era decidido em quadrículas ou seja como se fosse um papel quadriculado cada quadrícula correspondia a uma companhia em termos militares que era quem assegurava a segurança da quadrícula e quem comandava a companhia era um capitão para os capitães tinham feito 3, 4, 5 às vezes a 6 comissões na guerra colonial os capitães e alguns majores sabiam da mentira do colonialismo acerca e da legitimação da guerra Portugal não era um império igual domínio a timor a relação que existia não era uma relação de harmonia e igualdade como falava a propaganda do regime mas era uma relação de dominação violenta colonial que eles testemunhavam diariamente no terreno onde se encontravam mas é os os capitães era quem cuidava daqueles miúdos de 19 anos 20 anos que iam para a guerra e se pisavam uma mina ficavam sem a parte de baixo se a mina tivesse pendurada nas árvores ficavam sem cara regressavam ou incapacidades ou num caixão e eles sabiam que tudo aquilo não tinha sentido porque a guerra era uma guerra que não se podia era uma guerra contra a história era uma guerra contra os ventos da história era uma guerra também contra os interesses da juventude portuguesa que era arrastada para a guerra sem uma guerra sem sentido e que não podia ser vencida e os militares tinham muita consciência nisso e portanto os militares em Portugal resolvem os sociais intermédios resolvem conspirar uma conspiração militar começa em 73 digamos começa entre junho de 73 e março de 74 é um processo de politização interessante porque a conspiração começa com razões meramente económicas não é económicas é corporativas de carreira e de de brilho do exército de prestígio das forças armadas e rapidamente evolui rapidamente em termos relativos evolui para a consciência política que é preciso acabar com a guerra e para acabar com a guerra é preciso derrubar o regime e para derrubar o regime é preciso usar a força fazer um golpe militar para instalar uma democracia e essa consciência para que haja uma democracia que acabe com ela e dessa forma é necessário e prioritário derrubar o regime por um golpe militar é uma consciência que se adquire em poucos em poucos meses através de sucessivas reuniões dos oficiais dos oficiais intermédios e dessas sucessivas reuniões surge a decisão de de passar a ação o que se concretiza em abril de 64 25 de abril de 64 agora como é que um golpe militar de oficiais intermédios já de ser original por essa questão não são e uma questão que é preciso compreender bem é que não são os generais não são os oficiais superiores que fazem 25 de abril os oficiais superiores mantêm-se fiéis ao regime até à queda do regime são oficiais intermédios e isso tem uma importância essencial a se perceber a transformação do golpe de estado do golpe militar em processo revolucionário porquê? porque o movimento militar ao vencer e praticamente vence sem multa vence sem resistência nenhuma corta a estrutura de comando das forças armadas corta ou seja a primeira uma das primeiras medidas que o MFA toma o movimento das forças armadas toma é passar à reserva 90 e tal de oficiais generais e com isso rompe a hierarquia militar ou seja rompe o estatuto do exército enquanto violência legal do estado em certo sentido o movimento militar de oficiais intermédios ao triunfar e romper a estrutura de comando das forças armadas em certo sentido acaba com as forças armadas no sentido tradicional do termo e transforma as forças armadas num movimento militar revolucionário que é o MFA um movimento das forças armadas com várias tendências dentro dela e esse facto é um facto que faz com que a explosão popular acompanha o golpe desde as primeiras horas praticamente essa explosão popular se transforma sem oposição do MFA se transforma num processo revolucionário aliás o que se passa em Lisboa nesse período é muito interessante porque as pessoas no dia 25 de abril as pessoas começam como espectadoras os passeios a ver a tropa passar mas quando na rua do Arsenal e na Ribeira das Naus que são as duas ruas que dão acesso ao terreiro do Paço ocupado pelas tropas de cavaleria de Santarém Capitão Salgueiro Maia enfrentam as tropas de cavaleria 7 as únicas que se manifestam a favor do regime e tentam romper e enfrentam as tropas de cavaleria 7 o que se passa é que o brigadeiro que comanda as tropas de cavaleria 7 dá ordem de fogo e o Alferes não obedece é preso dá ordem de fogo aos seus tanques e o cabo não obedece é preso e de repente a maioria passa-se para as tropas do Salgueiro Maia ou regressa a Quartes e a partir desse momento há uma espécie de intuição misteriosa que caracteriza estes processos revolucionários as pessoas percebem que o regime deixou de ter exército deixou de ter força armada e portanto de observadores passam a sujeitos do processo e quando o Capitão Salgueiro Maia recebe ordens do posto de comando acercar o quartel do Carmo as pessoas já não estão na rua já vão penduradas nos tanques ou seja transformaram-se elas próprias em sujeito da revolução e cercam com a tropa o quartel do Carmo onde se vai render Marcelo Caetano e o governo a seguir assaltam por iniciativa própria a sede da polícia política os únicos quatro mortos da revolução são os que são mortos no assalto popular à sede da polícia política a seguir assaltam a comissão de censura a seguir marcham nessa noite para as cadeias políticas do forte Caxias e também do forte Peniche exigindo a libertação incondicional de todos os presos coisa que o presidente da junta de salvação nacional o general Supino não queria fazer e impõe-na e impõe-na e depois são um milhão de pessoas na rua no primeiro de mar e depois são as greves as ocupações as manifestações a luta a luta a luta revolucionária por uma vida melhor por uma vida porque o que este movimento esta grande explosão social põe em causa é que ela é uma explosão não só contra o fascismo como ditadura mas assimila o fascismo ao capitalismo e portanto é uma é uma uma grande torrente social de protestos de greves de manifestações de lutas que não só quer o derrubo da ditadura e o saneamento político dos responsáveis como põe em causa o sistema capitalista põe em causa a natureza capitalista a sociedade das relações económicas etc e portanto a revolução a partir daí é uma revolução que tem vários episódios várias e várias faces onde se disputa o sentido do processo revolucionário campo socialista bastante heterópolis onde estão várias o partido comunista que é a força mais importante desse campo socialista mas os movimentos de extrema esquerda vários movimentos de extrema esquerda lutando entre si ou seja disputando a hegemonia pelo campo por esse campo social onde se pretende um socialismo anticapitalista declinado em diversas formas mas todo ele com caráter avançado e há um outro campo é um campo digamos assim dos moderados onde há a defesa de uma social democracia europeia e essa divisão é uma divisão que devia também o MFA o movimento das forças armadas inicialmente o MFA tem um tem um tem pretensões a um movimento revolucionário autónomo copiando o general Alvarado do Peru que era ou copiando a Argélia portanto um movimento militar revolucionário constituído ele próprio como vanguarda da revolução mas isto não vai durar muito tempo na realidade o que é uma radicalização global da luta de classes um campo socialista que era mais revolucionário mas muito dividido entre si desde o socialismo de modelo democracia popular do PC até outras formas de socialismo diferentes dos marxistas leninistas dos maoístas de outros movimentos ligados à luta armada e há um outro campo que é um campo moderado onde se alberga o partido socialista e um setor moderado do MFA o MFA divide-se entre um setor mais radical um setor mais mais moderado e esse enfrentamento tem uma solução política que é o 25 de novembro de 1975 portanto falei como começa a revolução queria dizer agora uma palavra sobre como é que acaba porque senão parece que a revolução começou e esveiu-se no éter a revolução foi um enfrentamento social e político ao qual o 25 de novembro de 1975 pôs ter eu quero dizer que a minha como historiador a minha interpretação do 25 de novembro é que ele foi sobretudo um um acordo pactuado entre o Partido Comunista e a aula moderada do MFA um acordo para limitar certos aspectos do processo revolucionário que estava a descarrilar a descarrilar no sentido de certos setores de oficiais radicais arrastados para certas atitudes mais aventureiras de tentar ou para certas armadias mais aventureiras para os tentar mobilizar para uma espécie de pronunciamento contra o qual caiu digamos assim um movimento militar preparado há muito tempo para debelar esse tipo de pronunciamento militar radical e digamos que o 25 de novembro faz a economia da guerra civil ou seja evita uma guerra civil evitando uma contra-revolução porque a contra-revolução é prisões em massa proibição de partidos encerramento de sindicatos etc e o 25 de novembro acaba por ser uma contenção pactuada do processo revolucionário é preciso ver que o 25 de novembro é um acordo político que permite ao partido comunista continuar no sexto governo e permite que a assembleia constituinte aprova a constituição em abril 76 aprova a constituição que ainda hoje enfim formalmente a constituição em vigor ainda que tenha tido muitas alterações e nessa constituição 76 consagram-se todas as principais conquistas da revolução as nacionalizações a reforma agrária o poder popular o controle operário tudo isso está na constituição a constituição 76 salvaguarda não há uma o 25 de novembro esse acordo essa contenção pactuada faz a economia da guerra civil porque de alguma maneira também evita que a extrema direita queria saltar em cima das forças progressistas e aniquilá-las e isso não não é conseguido por um acordo que é negociado na prática entre o doutor Alvaro Cunhal e o major Mel Antunes em certo sentido para e portanto isso permitiu agora o 25 de novembro trouxe duas coisas essenciais para mudar a relação de força primeiro acaba com o MFA o MFA enquanto movimento militar revolucionário acaba e é e é reintegrado nas forças armadas que retomam o seu caráter de espinha dorsal da violência ilegal do Estado ou seja as forças armadas voltam à sua função tradicional mediante o aniquilamento do MFA que é dissolvido e os seus oficiais reintegrados na estrutura normal do segundo lugar há um consenso sobre a prevalência de legitimidade das urnas sobre a legitimidade revolucionária ou seja quem vai mandar quem tem legitimidade revolucionária ou quem ganha as eleições e o consenso que se estabelece na sequência do 25 de novembro é que manda quem ganha as eleições e portanto as urnas é que ditam é que ditam o futuro do poder político se quiserem a minha opinião se a contra-revolução é a liquidação da reforma agrária e é a privatização dos setores estratégicos da economia já nacionalizados e várias outras coisas do género a contra-revolução veio das urnas não veio no 25 de novembro propriamente veio das urnas ou seja ganharam as eleições dos partidos do centro e da direita que ao longo de várias peripécias acabam por retirar a revolução nesta nova relação de forças acabam por retirar a revolução algumas conquistas fundamentais agora a segunda questão o legado bom eu queria aqui discutir um assunto que me parece é um assunto atual que é qual é a matriz qual é a matriz da democracia portuguesa não é a democracia portuguesa existe a democracia portuguesa foi consagrada na constituição a matriz da democracia portuguesa é a revolução ou é o 25 de novembro a direita política está teve sempre mas agora está a mãe com o resultado das últimas eleições está mais empenhada do que nunca a tentar através da celebração autónoma do 25 de novembro recentrar a natureza do processo revolucionário para dizer que a democracia nasce do 25 de novembro contra a anarquia da revolução mas se a democracia é a liberdade da associação é a liberdade de expressão é a liberdade de falar é a liberdade de manifestar a democracia nasceu em Portugal na revolução nasceu nas fábricas nasceu nas escolas nasceu nos barcos populares nasceu na rua e nasceu nasceu e consumidou-se muito antes de ter sido formalmente legislada portanto a matriz da democracia portuguesa é a revolução de 74 de 75 querer afirmar que a democracia é a filha de novembro e não da revolução significa querer recentrar totalmente a natureza da democracia e da revolução em Portugal ponto como origem da própria democracia um movimento militar novembro e portanto acho que isso é o grande o grande legado da revolução portuguesa é a democracia é a democracia política social etc o grande legado da revolução portuguesa são o número de conquistas que se fizeram no plano político económico social algumas delas guardaram-se defenderam-se mantiveram-se outras na relação de forças posterior a novembro não se conseguiram defender nomeadamente a reforma agrária e as nacionalizações que são duas muito importantes mas ainda hoje penso eu na minha opinião separa em grande parte as águas entre a esquerda e a direita é o que é o que se pensa exatamente disto se a democracia é a figa da revolução ou se é a figa de novembro se a democracia é uma coisa que foram foram os comandos do Jaime Neves que impuseram em Portugal ou se a democracia existe democracia em Portugal por causa do 25 de novembro ou apesar do 25 de novembro e ela existe em Portugal fruto da revolução e apesar do 25 de novembro essa ninguém retirou essa e muitas outras conquistas que foram fazendo a disputa pelo património da revolução a disputa pelo alargamento do património da revolução pela sua modernização pela sua atualização é uma é a grande disputa devido a esquerda e a direita até hoje e não estou só a falar do campo da da democracia ou do desenvolvimento estou a falar designadamente do campo da descolonização onde a revolução procedeu a revolução com a revolução as forças armadas renderam-se desistiram da guerra colonial entregaram o poder aos movimentos de libertação nacional armados e esse e essa questão da descolonização continua a ser um dos grandes divisores de águas entre a esquerda e a direita sobretudo agora que a direita reforça a sua posição e o discurso de nostalgia colonial salazarista volta aí outra vez com com grande força portanto há um legado importantíssimo da evolução democracia política democracia social descolonização e isso são são descolonização que é um trabalho dos dois lados quer dizer os movimentos de libertação desencadearam a guerra e na realidade venceram a guerra colonial a tropa arrendeu-se e arrendeu-se porque estava caçada numa guerra que não tinha sobre as interpretações sobre a revolução na direita ou na esquerda bom é claro que eu acho que a grande questão e limite-me a isso porque já não tenho mais tempo a grande questão que aqui se discuta é saber se o processo revolucionário de abril de 74 a novembro de 75 é o grande caldo social económico e político de onde nasce a democracia e a liberdade e o progresso ou se pelo contrário é um período negro de anarquia e desordem à qual o 25 de novembro vem finalmente por ordem nisto e portanto agora com a direita outra vez reforçada na sua representação política a guerra cultural acerca da interpretação da revolução está aí outra vez e vai manter-se a revolução libertou ou a revolução foi um parentes de desordem e confusão na história de Portugal à qual depois numa espécie de continuidade com o marcelismo os militares de direita fizeram novamente ordem nisto e esse é o pano de fundo do debate pois pode haver aqui claro e portanto é o grande fundo do debate e sobre também o debate do 25 de novembro etc mas é a consideração que se faz do processo revolucionário como como um processo único e libertador da nossa história contemporânea o século XX português teve só duas grandes revoluções populares a revolução do 5 de outubro de 1910 e essa foi coluída no instante pelas classes médias que se apoderaram do poder e o 25 de abril de 1964 foi uma grande uma grande uma relação social e política em larga medida espontânea com o que depois naturalmente os partidos entraram a disputar a hegemonia e a sua influência mas que marcou a modernidade eu terminaria dizendo 25 de novembro o 25 de abril é a modernidade é a entrada de Portugal na modernidade na modernidade política democrática na tentativa de modernidade económica não conseguida preciso dizer e na modernidade e na modernidade social em aspectos absolutamente decísicos ainda há dias num debate em que eu tive aí eu andei por muitos debates aí no país foram os 50 anos um homem dizia um vizinho meu um vizinho meu comentou é pá isto é uma desgraça no tempo do Salazar é que era bom e eu respondi que no tempo do Salazar o teu pai não tinha teu pai não calçava sapatos e tu não podias ir à escola porque não havia dinheiro e foi o 25 de abril que fez com que tudo isso fosse fosse possível e é isso mudou de vida é a modernidade a modernidade no sentido positivo do termo a modernidade política social económica claro nem tudo que se conquistou se agarrou mas tudo que se conquistou há de permitir-nos um dia conquistar o que falta conquistar o que ainda falta é isso